Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolique da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Molejão, estamos na Avenida Brasil, na altura do Prado, telespectador vai acompanhar essas obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, essas obras estavam baradas, nós fizemos a cobrança às autoridades a fim de que retomassem as obras. Nós denunciamos também a questão da retirada da areia do rio Bengalas e colocaram a margem do rio, advertimos, não tiraram a areia, veio a cheia, levou a areia novamente para o rio Bengalas, assoreando, e nisso, posteriormente, após a denúncia, a exigência do trabalho de eficiência realizada pela Nova TV, eles retiraram a areia e nisso levaram direto para o local, devido, sem que ela pudesse novamente entrar no rio Bengalas, quer dizer, teve que fazer o trabalho por duas vezes. Agora o telespectador acompanha a colocação, dessa barra de aço à margem do rio Bengalas, vamos dizer assim, uma espécie de batistaco, que vai empurrando, fazendo com que ela penetre o subsolo e nisso funcione como base, como viga, para fazer a contenção à margem do rio Bengalas. Vamos acompanhar essas imagens pela Nova TV. Lembramos que é mais um trabalho da Nova TV, juntamente com a Sociedade Friburguense, as obras estavam paradas, depois de diversas matérias, diversas denúncias, pela Nova TV, canal 14, finalmente estão retomando essas obras. Aí o telespectador acompanha a máquina realizando o seu trabalho. Já tem uma que já foi enfincada no subsolo, agora a outra que está funcionando como base, como alicerce, como se diz no tempo dos antigos, uma espécie de uma sapata, de um apoio, para que possa ser construído o muro de contenção. Logo à frente nós temos a Vermar, na época a gente já tentou falar com o Jário, que virou uma liderança política no município de Nova Friburgo, mas infelizmente a gente não conseguiu que ele desse informações a respeito dessas obras, que ele falasse da cobrança dessas obras, que infelizmente a gente não entende. Não pode aparecer só na época da eleição, tem que aparecer também em época fora de eleição para cobrar dos governantes, porque na eleição é muito fácil, entre aspas, prometer, né? Quero ver fora da eleição arregaçar as mangas e peitar essa gente a fim de que os serviços aconteçam. Então a gente sabe que ele se formou uma liderança política e tem que aparecer também e dar satisfação à sociedade friburguense. E tem que dar satisfação e lutar junto conosco, com todos nós, a fim de melhorar a nossa sociedade, porque a situação está difícil. Muitas das vezes não precisa de mandar, basta querer fazer liderança, reuniões, realizar projetos, ter iniciativas perante já governos, para que a situação possa melhorar, possa mudar. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV, Canal 14, é um trabalho nosso e que a gente cobrou das autoridades para que as obras retornassem e elas estão aí a fim de atender o nosso povo, a nossa gente. Lembramos então ao telespectador que o nosso telefone, vamos anotar aí, 2522-958, anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.